Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve nesta quarta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Cleide Lopes. Com você, Cleide. Isso mesmo, Carol. No final da noite de ontem, o presidente Michel Temer se reuniu com o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, o governador do Estado e ministros do governo no Centro Integrado de Comando e Controle. No término desta reunião, o presidente Temer diz que foi um encontro muito produtivo e que ouviu relatos de atividades sociais em curso, como, por exemplo, o atendimento de cerca de 13 mil atendimentos sociais que foram feitos na Vila Kennedy. O presidente afirmou que isso vai continuar durante toda a intervenção. Ele lembrou que não basta combater a criminalidade, é preciso também praticar gestos de natureza social. No final do encontro, o presidente anunciou a liberação de um bilhão de reais para a segurança pública do Rio de Janeiro, que já está sob intervenção há 35 dias. Vamos ouvir a fala do presidente. As necessidades ficam em torno de um bilhão de reais, que nós já estamos destinando muito proximamente, nesses dois, três dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Portanto, entendemos que foi uma reunião muito produtiva, as pessoas estão dedicadas a esta tarefa. Vocês sabem que tudo começou como uma espécie de laboratório na Vila Kennedy, não é? Para que depois possa ampliar-se para toda a cidade, todo o estado do Rio de Janeiro. Portanto, nós resolvemos enfrentar este tema aqui no Rio de Janeiro, mediante a intervenção cooperativa que nós fizemos com o governador Pesão, mas também vocês sabem que nós estamos enfrentando esta questão em todo o Brasil, na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeamos o ministro Raul Júnior para esta tarefa, que a ela se dedica com muita intensidade. Para finalizar, eu quero dizer que nós estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje de todo o povo brasileiro. A segurança pública ocupa o primeiro lugar nas preocupações daqueles que vivem no nosso país. Por isso que nós estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma atenção especialíssima para o tema da segurança pública. Como o Brasil está inserido no contexto internacional? Quais são os desafios para o país em relação aos mecanismos decisórios e de representação global? Essas e outras questões foram discutidas na quarta edição da Conferência Diálogos Estratégicos, promovida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema desta quarta edição da conferência foi os desafios do Brasil na inserção internacional. As ideias apresentadas no evento ajudam a direcionar o governo na adoção de políticas públicas. O nosso objetivo aqui, ao formular estratégias de Estado, é sempre ter como foco os ganhos comparativos para a sociedade brasileira e também para o país. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência citou a credibilidade do país junto a organismos internacionais. Segundo ele, o protagonismo do país no exterior precisa se converter em benefícios para a sociedade. A política exterior deve ser vetor de desenvolvimento e de superação de gargalos tecnológicos, comerciais e financeiros. Deve resultar em aumento de nossa influência externa, da projeção do nosso poder e de aumento da capacidade produtiva do país e da qualidade de vida de sua população. Para este pesquisador da Universidade de Tel Aviv, em Israel, o Brasil tem as credenciais para ser um líder global. O Brasil tem o recurso, a capacidade e certamente a disposição para se comportar como um grande ator no sistema internacional. O secretário nacional da juventude, Assis Filho, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Recentemente, o presidente Michel Temer assinou o decreto que regulamenta o Sistema Nacional da Juventude. O objetivo do sistema é criar um modelo de governança no Brasil no que diz respeito às políticas públicas para a juventude. Esse sistema, ele inaugura um modelo de governança inédito no Brasil, no que tange à implementação de políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que representa 27% da população ativa no país. Esse Sinajuve, ele traz agora as responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios, na implementação de ações voltadas para esse público-alvo. Nós estamos fazendo tratativas com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para que o Sistema Nacional de Juventude possa ser, de fato, conceituado, implantado efetivamente nos municípios, estados e na União, para que a gente possa, de fato, ter um modelo de governança que possa ser capaz, em conjunto com todos os entes federados, implantar ações que possam mudar a vida das pessoas. E hoje é o Dia Mundial da Água. Nós vamos agora até um dos espaços montados no Oitavo Fórum Mundial da Água conversar com a repórter Carla Wattier. Com você, Carla. Oi, Carol. Aqui no Oitavo Fórum Mundial da Água, as crianças aprendem brincando. E hoje, Dia Mundial da Água, é dia também de contação de histórias. Dá só uma olhada, as crianças estão atentas, ligadinhas no assunto. E eu vou aproveitar a oportunidade, vou interromper essa contação de histórias, vou conversar com a Niedia Genari, ela que é especialista na área e contadora de histórias há 18 anos. Niedia, licença, desculpe interromper a contação. Tudo bem? Esse aqui é o Dudu, não é isso, Niedia? Isso. Eu sou o Dudu. E eu sou a Niedia, pessoal. Olha, a gente está dando entrevista. Niedia, conta pra gente qual a importância desse trabalho de contação de histórias para formar cidadãos mais conscientes. A contação de histórias é uma semente lançada no jardim fértil das crianças, né? Certamente vai brotar e certamente, enquanto existirem crianças e histórias, existe esperança de um futuro melhor. E as crianças são verdadeiros fiscais, né? Porque elas aprendem, levam pra casa e ainda cobram dos pais, né? Sim, aprendem, cobram, reproduzem a história, melhoram, né? Com toda a vivência. É muito bom, é um excelente colaborador pra essa mudança. E qual é o recado do Dudu e da Niedia Genari para o dia de hoje, Dia Mundial da Água? Bom, o meu recado é que os pais contem muitas histórias pros seus filhos. E o meu é que, ó, que as pessoas economizem água, porque senão a água pode acabar. Tá certo, tá dado o recado. Muitíssimo obrigada. Pode continuar com a sua contação de história. E eu volto no estúdio com a Carol Becker. Carol? Obrigada, Carlinha. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho